Hoje você vai descobrir se vale ou não vale a pena tomar Tadalafelas e o que tem realmente dentro desse produto. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui porque você vai ficar por dentro de tudo sobre dieta, treino e suplementos. E como sempre, sem leluleiro. E se puder também, deixa o like aqui que isso ajuda na divulgação do vídeo que não custa nada. E lembrando também que se você quiser compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza que a informação que vai ter nele é extremamente útil para todos os praticantes de musculação. Afinal, o que é o Tadalafelas? Tadalafelas é um suplemento que está em alta, principalmente por causa do canal do Toguro, por causa do vídeo lá com o Fabio Tadalafelas e tal. E eles manipularam o produto e vendem ele, certo? E o que é que tem nesse famoso Tadalafelas lá de 10mg? Ali dentro, cara, tem Tadalafila, mais conhecido como Tadalafil. É porque se você for olhar ao pé da letra mesmo, o nome Tadalafil, com L no final só, ele é o nome de um produto que é uma marca registrada. Então, teoricamente, ninguém poderia utilizar esse produto na milidosagem de 5mg, porque esse nome e essa quantidade tudo é patenteado, certo? Então, o nome correto da substância que tem ali dentro chama Tadalafila, com L no final. E o que é o Tadalafila? Tadalafila, ele é um poderoso vaso construtor, ou seja, ele atua na construção de novos vasos sanguíneos. E construção de vasos sanguíneos resulta em que? Em melhor pump no treino, em melhor transporte de nutrientes em geral, ou seja, você vai melhorar o desempenho do seu treino. E eu estou falando aqui dos principais objetivos para quem é praticante de musculação. Só que a utilização de Tadalafila vem se mostrando aí excelente, já tem muito estudo na área, mas muito estudo mesmo, mostrando que ela tem diversos, mas diversos mesmo, benefícios para a saúde como um todo, ou seja, previne doenças neurodegenerativas, melhora aí a sua cognição, a sua memória de longo prazo, melhora a sua imunidade, a sua tolerância a exercícios, melhora a sua resistência muscular, atua também regulando os hormônios sexuais, ou seja, melhora aí a relação que existe entre testosterona e estradiol. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu não estou tirando da minha cabeça, isso tudo é baseado em artigo científico, em estudos sérios. E outra coisa, eu não vou colocar no card passando aqui em cima, mas eu vou deixar na tela final um vídeo do Padalino, a respeito de Tadalafila, ou seja, é um vídeo de 10 minutos, mas é um vídeo muito completo, onde ele aborda tudo isso que eu estou falando, e toda hora que ele fala alguma coisa, ele já coloca assim na edição dele, qual citação que ele está utilizando do artigo certinho. Então eu não vou ter o trabalho de fazer a mesma coisa que ele fez. Beleza? Então, continuando, a Tadalafila tem uma meia-vida aí de 17,5 horas. Vale a pena, o que que quer dizer meia-vida? É o seguinte, se eu tomar ela agora, certo? Daqui a 17 horas, mais ou menos, eu vou ter a metade da concentração dela no meu sangue. Ou seja, depois de mais 17 horas, eu vou ter, quanto? Metade de 50, eu vou ter 25%, ou seja, em 34 horas aí, ou seja, um dia e meio, mais ou menos, eu vou ter aí só 25% dela, certo? Qual que é o melhor horário aí para estar tomando Tadalafila? Olha, não é bom você tomar ela imediatamente antes do treino, porque o pico dela não acontece rápido igual o pré-treino, por exemplo, né? Então, você tomando ela aí aproximadamente 3 horas antes do treino, você vai otimizar ao máximo aí os resultados que você pode obter com o Tadalafila. Outra coisa, o Tadalafelas, ele vem em 10mg, e na maioria dos estudos que eu vi, essa dosagem não tem necessidade nenhuma, ela traz muito mais colateral do que... Não é que deixe de trazer o benefício, é que com 5mg você já tem todos os benefícios, ou seja, bodybuilders aí de elevado desempenho, né? Ou seja, não tem necessidade de tomar mais do que 5mg. Então, se eles não precisam, para o que você vai precisar, né? E o Tadalafelas tem 10mg, e o Tadalafil, por exemplo, você pode comprar lá na Oficial Farma de 5mg com 60 cápsulas. Custa R$60,00 sem desconto. Então, se você colocar lá o cupom GO, esse preço cai para R$54,00, porque você tem 10% de desconto. Vem com 60 cápsulas e 5mg. Faz as contas. O Tadalafelas, certo? O que tem lá no site deles, loja.tadalafelas.com, custa R$130,00 e vem 30 cápsulas aí de 10mg. Ou seja, 30 cápsulas de 10mg equivale aí a 60 cápsulas de 5mg. Se você fizer uma regra de 3 básicas, você vai ver que você tem a mesma quantidade. Ou seja, você comprando aí na Oficial Farma, está saindo por R$54,00 com o meu cupom. Se você comprar da Tadalafelas, você vai custar aí R$130,00, ou seja, mais que o duplo do preço. E vale ressaltar também uma curiosidade aqui. Ah, eu quero tomar 10mg, porque eu quero ficar loucão, igual o Fábio. Então o que você faz? Primeiro, aquele resultado ali daquele vídeo lá, quando ele fez aquele primeiro vídeo viral lá, aquilo ali não tem nada a ver com Tadalafelas, não tem nada a ver com Rússia, aquilo ali que ele tomou um estimulante russo, que não tem nada a ver com Tadalafelas. Ou seja, não tem nada a ver com a Tadalafela. Então se você quiser tomar 10mg, primeiro, na Oficial Farma, vende de 10mg. Se você quiser tomar, problema seu. Mas é completamente desnecessário. Ou então você pode comprar o de 5mg e tomar 2mg por dia, que vai dar na mesa. Então, eu estou aqui só para esclarecer as utilidades aí do Tadalafela. É realmente útil, eu uso, melhorou demais minha vasodilatação. E se você quiser potencializar os efeitos aí de vasodilatação, não compensa você utilizar a arginina. Por quê? A arginina que você consome via oral, quase nada dela vai parar aí na sua corrente sanguínea. Então, a melhor maneira de aumentar a quantidade de arginina plasmática é a utilização de citrulina. Já estou dando até um spoiler do livro do Caio, que vai sair dia 10 de setembro, que eu estou ajudando ele a fazer. A quantidade de citrulina deve ser muito alta. Também você encontra lá no Oficial Farm, mas é caro. Então, eu não sei se vai valer a pena. Certo? Você pode tomar em quantidades menores, que mesmo assim você vai ter muito mais efeito que tomando, por exemplo, a arginina em si. 4 gramas de citrulina tem efeitos excelentes aí, mostram todos os benefícios aí do aumento da concentração de arginina no sangue. Beleza? Mais detalhe vai estar lá no livro e tal. Então, eu acho que eu esclareci bastante aqui. Lembrando que vai ter vídeo resposta, deixe sua dúvida aqui. E vamos bater 30 mil inscritos aí. E tamo junto aí. Deixa sua dúvida. Não esquece, hein? Se você deixar sua dúvida aqui, eu vou tentar responder ela no próximo vídeo, que eu sempre tenho feito isso e o pessoal tem gostado bastante. Beleza? Então, tamo junto aí. E valeu! Esse aqui é o vídeo do Padalinho. Se você quiser assistir, é só você clicar aqui. Se você quiser comprar o livro do Caio Botura, é esse link que está aparecendo aqui. E se você quiser se inscrever no canal, é só você clicar nesse link aqui. Beleza? Pode clicar aí, mano.